Sou o Rafael Oliveira, seja bem-vindo ao canal, vou jogar Block Dash Lendário aqui, gente, no Stambl Guys E vou usar o Rabisco, gente Então, já peço pra você deixar aqui likezão, deixa aqui likezão, meta de 50 like aí, hein, gente E vamos ver se a gente ganha a partida de jogando com o Rabisco É! Pra quem assistiu o Bob Esponja, né, gente, o Rabisco foi um personagem, né, que o Bob Esponja e o Patrick criaram Escrevendo com um lápis mágico, né Mano, que desenho maluco, mano E no final, olha o nome do cara ali, véi O cara zoa ele mesmo, cês viram aí? Ali, ó, a raposinha ali, ó, repara na raposinha, mano Mano, mano, tipo, tanto nome pra colocar, coloca logo assim, né, mano Eu não entendo esse pessoal, véi, eu não entendo, mano Qual a lógica? Cara, o meu emote não tá pegando, mano, tem que tomar cuidado, ele não tá pegando o emote, gente O emote ali de provocação, ó, não tá pegando, mano Ufa, passei Ó, tá pegando já na segunda fase, tá pegando o emote de provocação, mano Porque quando vem um spin, ou quando vem a bomba, é bom usar, né, pra não... Ixi, o cara querendo me matar aqui Pra não ir pro laser, né, mano Se for pro laser, já era Tem que tomar cuidado, porque queima, né Aí mata, aí Tá louco Tá louco, tá louco Olha, ele tá aqui de novo aqui, ele, ó A raposinha Repara na raposinha, mano Que raposinha maluca, mano Olha o frango aqui Frango assado Eu não vou conseguir pegar essa esquina, mano Já tá acabando esse evento aqui, gente O evento do Bob Esponja A temporada do Bob Esponja Vai entrar a temporada do Natal, né E... Já era, hein, mano Já era pra mim, hein Nossa Eita, ainda bem que eu usei a bola Se não usasse a bola, já tinha de F, ó, mano E o seu serigueijo ali também foi de F, ó Já foi pro laser Seu serigueijo foi de F, hein Eita, mano Falta só uma eliminação, mano Eu tenho que passar, mano Não tem um azar que eu sei Eu preciso... Não, eu não acredito, véi Eu não acredito, mano Passei Rapaz, o que foi aquilo, mano O negócio Rapaz, se eu não... Mano, fui salvo pelo gongo Foi sorte ali, viu Foi sorte O emoji da provocação tá pegando ainda bem Se não... Ele ia jogar de Vasco, mano Ia jogar no Vasco Eu ia jogar no Vasco E do Vasco eu não quero jogar Eu quero ganhar essa parte daqui, mano Quero ganhar essa parte daqui Pra pegar o... Eita Vamos lá, vamos lá Vamos jogar sério Vamos jogar sério Tem que dar... Tem que... Fazer o melhor, mano Tem que fazer o melhor O frangozinho morreu Foi, mano O frango morreu E aquela raposinha também morreu Não tô vendo eles aqui Tem outra raposinha preta ali Capivara Tem um capivara Mano, o segredo é jogar com calma É jogar com calma O segredo Mas eu não tô calmo, gente Eu não tô calmo Mas vamos lá Ó, tá pegando o emote, ó Pra fazer exatamente isso aqui, ó Quando o Spin vir, ó Não eliminar Jogar no Laze, né Mano, se errar, viu Joga no Laze, mano Outro Bob Esponja ali Caraca, mano Passei Passei Passei, passei, passei Eita, mano É agora a hora da verdade É agora a hora da verdade Eita, bati no Spin, mano Não queria ter batido no Spin Não queria ter batido no Spin Ah, meu Deus do céu Cai É, fui jogar no Vasco Vamos todos Tatar de coração Tchau.